Gastronomia e magia na terra dos magos. Venha meditar com a gente. Vamos nessa. Vamos fazer a lasanha agora. Vamos pegar a casca de banana verde cozida na panela de pressão e formar o que a gente normalmente usa como sendo a massa da lasanha. Ok? Esse é o vasinho preto. Fica também? Fica direto? Não tem problema não. É tudo adstringente mesmo. Vai sobreviver você no final numa boa. Aí aqui a gente vai usar o bom da casca que é assim. Dá pra gente dar uma montada de uma forma bem tranquila. A quantidade de lasanha que a gente vai fazer e a quantidade de casca que a gente vai usar, a gente ao longo do tempo vai vendo. X bananas do tamanho que a gente compra dá pra não sei quantas camadas. Então olha só. Aqui a gente usou mais ou menos assim no olhômetro umas quatro ou três bananas. Ok? E a gente vai fazer com a abobrinha também, que a abobrinha já é uma coisa que tem mais ou menos um estilão de lasanha também. A gente usou o guia aqui por baixo pra cobrir o tabuleiro, untar ele. Se quiser passar com o dedo mesmo não tem problema não. Se não tiver banana verde pode ser outra coisa. Olha, essa receita aqui é com banana verde. Se você quiser testar outra coisa e depois me avisar se funcionou eu vou agradecer. Eu estimulo você a usar novas versões. Então aqui a gente está fazendo a primeira cobertura de abobrinha e vai botar um pouco de ricota também. Vamos fazer uma camada de cada uma dessas pra gente formar mais ou menos... Na América Central que eles comem muita banana verde, né? Dá pra usar como um legume. Banana frita. Você não bota nem o tempero no mesmo. Agora a gente vai botar em cima do queijo. Tá? Vamos botar um pouco de ricota aqui. Pra ela derreter e dar um pouco mais de massa. A gente ia botar o tomate aqui, mas eu acho que vai ficar com muita água se a gente botar o tomate. A ricota já vai dar... Mas ela já tem água, né? Ele muda. Ele muda. Cada hora que a gente... Eu podia botar um pouco de tomate. Não, mas é porque assim, a abobrinha já dá muita água. Se fosse berinjela até dava pra botar um pouco de tomate e a berinjela um pouco mais seco. Mas aqui de repente a gente põe tomate só na última camada por cima. Aí tá bom. Decorativo. Então aqui, a gente na camada de baixo, a gente vai botar o poêjo que a gente tirou da horta ontem. Ele já tá um pouquinho mais sequinho aqui, mas não tem problema. Isso já vai dar... Não tem problema, né? A gente usa... Ainda tá bom, né? Só não tá mais com aquela cara de quem acabou de sair da horta. Tá? Exatamente. Mas isso daqui, em termos de gosto, de sabor, ainda tá super normal. Você tem que aprender a usar as coisas que estão mais bonitinhas pra... O que vai ficar visível pras pessoas. Mas coisas que vão dar sabor, pode ficar dentro da comida porque ninguém vai ver mesmo. Então aqui a gente vai botar a outra de poêjo. Isso daqui já vai dar um gosto. Lembra que eu falei que o poêjo era bom pra coisas como laticínio e tal? Porque ele era muito bom pra garganta e tal. Então a gente vai comer uma lasanha sem ficar com aquela sensação de ficar entupido depois. Ok? E com dificuldade de respirar. Cada camada a gente vai botar um tempero diferente. Na próxima, de repente, a gente põe um hortelã ou alguma coisa assim. Que aí a gente vai fazer o que o Ayurveda consegue fazer com multiplicidade de sabores na mesma comida. Bom. Então agora aqui a gente vai pra uma outra camada de casca de banana. Você vai... Não precisa cobrir tudo que nem aquela lasanha tradicional. Porque isso daqui a abobrinha e o queijo vai derreter e aqui ou dali vai tudo misturar mesmo. A gente só quer um pouco de chão nessa história pra não ficar tudo meio que boiando um em cima do outro. Tá? Isso daqui já é suficiente pra um andar se separar do outro. O pimentão você vai usar aí também? O pimentão a gente pode usar aqui também. Vamos botar... Vamos botar mais por cima porque o pimentão vai ser pras pessoas verem. E o pimentão vai ficar mais perto do fogo também. Então vai ficar cozinhando mais. De repente só abre ali um pouquinho a panela do arroz pra gente. Então a gente formou um outro chão aqui pra uma nova camada de abobrinha. Ok? Valeu. Então vamos lá. Abobrinha. Vamos fazendo um entrelaçado aqui. Tem quantas abobrinhas aqui, Flor? Quatro. Então, talvez três já de repente dê. Tá? Mas... Só pra gente ter uma noção, um tabuleiro desse... Esse é o tabuleiro o quê? Médio pra grande já, né? Então, o tabuleiro médio pra grande, umas três abobrinhas portentosas já deu conta já. E aí vai fazer mais ou menos três andares. Mais... Isso daqui... O alê já vai dar... O alê já vai dar... O alê já vai dar... O alê já vai dar mais ou não dá. Ó... Essa ricota aqui, qual era o tamanho dessa ricota aqui, querido? Essa ricota aqui que você usou era o quê? 500 gramas aqui? É... 350 gramas. 350 gramas. 350 gramas. 350 gramas. Uma quantidade tranquila, assim. Isso daqui dá pra bastante gente comer. Ok? Melhor comer nessa época, assim, que tá mais... Nesse horário do dia que tá mais quente. Comer isso daqui de noite, talvez já seja uma proposta um pouco ousada demais. Tentaria que botar mais pimenta se fosse de noite. Aí agora aqui, vamos pro alecrim. Essa é a camada do alecrim. Vai soltando ele. Então a gente tá garantindo que cada camada de queijo vai ter um tempero como antídoto pra que não fique gerando excesso de muco no nosso sistema. Bom, minha boca já tá ficando com salivo, que é um bom sinal. Isso daqui meu corpo já tá falando assim... Nossa, isso eu quero comer. Olha só que... Né? E aí a gente vai fazer só mais uma camada agora. Então a gente teve quantas cascas de banana aí? Umas vinte talvez, né? Umas vinte e bananas médias. Então... Só pra pessoa que tá assistindo ter uma noção de quanto é de banana verde. Banana verde. Banana verde você só encontra no geral se você for num... Na terra dos lados. Tem que procurar um bananheiro na feira e pedir pra ele trazer a banana verde ainda. Que é diferente da banana amadurecendo. A banana verde é aquela que quando você tira do... Do pé ainda verde, você nunca fica madura. Ela aparece sem antes de ficar madura, tá? Então a banana verde, ela tem essa propriedade pro Ayurveda de ser como um legume. Ela tá aqui como se fosse abobrinha. Só que a gente chama de banana. Mas em termos de cozimento e de digestão, é tal qual é o... Então... Ó... Viu? Uma estrutura aqui bem firme, né? Fica suficiente pra... Às vezes eu fico impressionado com o meu pritório. Vai dar tudo certinho. Deu certinho, cara. Então... Você tem aí umas três camadas de abobrinha. Pra... É... Aqui por cima a gente vai botar um pouco de pimentão. Vai ficar ali por cima, que vai aparecer só. E pra pessoa que não gosta do pimentão, digamos... Não vai mais. Ricota? Vai a ricota também. Se precisar mais de pimentão... E o tomate? O tomate eu acho que ele já não vai caber na travessa, já. Já tem muita coisa aqui, gente. É, eu acho que... Se bem que ele escorre, né? Porque assim, abobrinha dá muita água aqui já. Já tem muita ricota também. Então agora vamos botar a última camada de ricota. Ó... Enchemos uma travessa mais ou menos com umas... Três abobrinhas. É... Médias pra grande. Trezentos e cinquenta gramas de ricota. É... Mais ou menos vinte cascas de banana. É... Alecrim. Poejo. É... Pimentão. É... E... No final... Ah, vamos botar o futebol agora. E no final a gente vai... É... Quando tiver saindo do... É... Do... Fogão a gente vai regar ele com azeite quando já tiver já ligado o forno. Lá embaixo a gente botou gui. Tá? Montou o tabuleiro com gui. Agora a gente vai botar um pouquinho de hortelã. aqui pra dar um gosto. Tá claro, hein? É... Então, agora a gente botou o hortelã aqui por cima, a última camada. E vai botar um pouco de pimentão por último. Porque o pimentão é uma coisa que muita gente não gosta. Então, é fácil de você tirar, se você bota assim por cima. Não fica todo misturado na comida. Azeitona e pimentão são coisas delicadas de você cozinhar pra muita gente. Porque vira e mexe. Ah, não gosto de pimentão! Ah, não gosto de azeitona! Não tem azeitona! Aí você faz... A gente que não gosta de cebola e tomate. É... Se eu gostar só pimenta e esse pimentão mesmo é o que eu conheço de gente que não gosta. Você fala que arrota, não sei o que, pimenta da solução. Então, a gente vai botar, assim, aqui por cima, um pouco de maçala pra dar uma digerida nesse pimentão. Ok? Então, vamos botar... Maçala é um conjunto de temperos, já que a gente deixa prontinho. Pra isso dar um cheiro mais gostosinho. É aquelezinho do potezinho lá, né? Tá? Então a gente fez uma última camada de proteção aqui. Tem quantos pimentões aqui? Ele vai ensinar a gente a fazer maçala. Tem quatro. Quatro pimentões médios. Então, agora a gente vai finalizar botando um pouco de gergelim aqui por cima, salpicando assim por cima, que dá um efeito visual bonito. Tá? Isso fica... Aqui é mais interessante usar o branco por uma questão do contraste. Se usar o preto, ele vai sumir. Ok? Perfeito. E também, vamos botar um pouco de maçala vata pra esse pimentão segurar as ondas aí. Não dá problema. Vamos botar um pouco de maçala vata e isso daqui já fica com vontade de comer assim pronto. Pera aí, quero comer. Fica bem bonito, bem temperado e no final a gente vai botar um pouco de azeite aí. Pra dar uma maior capacidade da gente sentir o sabor. A gente não botou aqui nenhum sal. Isso. Tá? Mas a gente já botou bastante sal no resto da comida, então não precisa ficar enchendo de sal toda a comida não. Ok? Agora a gente vai botar isso dentro do forno. Azeite. Azeite é no final. No final. Quando a gente já desligou o forno, a gente põe o azeite lá. Ok? Põe em cima. Pode colocar. Pode colocar. Isso. Saúde e harmonia na sua vida com um sorriso no rosto. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Tchau. Tchau. Tchau.